Olha a Maria, foi o de ouro Ela é Martini e Babu que eles estão planejando, olha lá que lindo lá, olha Caraca É aqui do centro do Rio, olha o drone lá em cima É ele, subiu Ai meu, o celular está só com 50% de bateria, olha o preço, um copo d'água, 10 reais Já tem muita vaga, olha que lindo lá, olha